Quando você sai da Europa, você é uma estrela da Euroliga. E aí você vai para o San Antônio Spurs e acaba não tendo, a princípio, depois você tem um papel super importante até mesmo no título do San Antônio Spurs, mas no primeiro ano você acaba não tendo tanto espaço com o Popovic. E essa é uma história que sempre conta para a gente, eu acho legal, se puder compartilhar de novo. Sim, eu cheguei em San Antônio, como você falou, sendo o melhor pivô da Europa por dois, três anos seguidos. Eu chego no San Antônio, eu sabia que tem Tim Duncan no time, obviamente, é o meu ídolo de adolescência. E eu chego lá para jogar junto com o meu ídolo, mas assim, sem medo nenhum, respeito, mas sem medo nenhum. Eu ia no treino e atacava ele e tal, fazia cesta e tal, e eu me sentia que estava bem. Até que um dia ele fala assim, não, não, a gente não quer fazer isso, você vai fazer pique-en-rô, vai fazer isso. Ele começou a cortar as minhas asinhas, né, tal, tal, tal. E beleza, eu tinha que entrar dentro de um modelo que já estava estabelecido por anos. Eles queriam que eu fosse o próximo Oberto, né, o Fabrício Oberto, um argentino que jogou lá. Eles queriam que eu fosse o Nesterovich, eles queriam que eu fosse esse tipo de jogador, que eu fosse um complemento para o Tim Duncan. Aí beleza, o ano passa, 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 e eu não jogava, e eu não jogava. E jogava os últimos três minutos, e, pô, chegava no treino, treinava bem, e não jogava. Aí, um dia eu lembro que eu estava voltando, assim, depois do treino da manhã para o ônibus, a gente estava, eu acho que era em Filadélfia, estava lá, subindo o ônibus, assim, com a cara meio, cara meio pé da vida. E ele pegou e me segurou pelo braço, Popovic. E, senta aqui. Aí ele, assim, Tu tá puto? Tá brabo? Tô. Um pouco. E por quê? Ah, Popovic, eu acho que, sinceramente, na minha humilde opinião, eu acho que eu poderia jogar mais. Eu acho que eu, eu, eu mereço jogar mais. Ele, assim, Tiago, ó, vou te explicar uma coisa. Eu entendo essa tua frustração, mas você não vai jogar esse ano. Essa temporada, eu já tenho planos, tem caras na tua frente, que já conhecem o sistema, caras que sabem jogar, caras que se entendem dentro da quadra, e você pode até ser individualmente melhor que esses jogadores, mas coletivamente você ainda não é. Então, fica na tua, teu tempo vai vir, talvez ano que vem, não sei, não vou te prometer nada. Continua treinando forte, continua melhorando, que tua hora vai vir. Assim, tá bom. E aquela conversa, eu acho que me ajudou, porque, assim, meu, não é que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tô no caminho certo. Só não é o momento, só ainda, talvez eu não compreenda, não me entenda muito bem com meus companheiros ainda. O que eu não sei se era verdade ou não. Não tinha esse discernimento ainda na época. Mas, sim, né, os técnicos têm um plano e eles querem seguir com esse plano, a não ser que uma coisa muito drástica ocorra. Mas, foi bom eu ter escutado isso. Um cara honesto, um cara que vai direto no que ele quer falar. E ele me ensinou coisas como jogador e hoje como técnico também. Isso eu levo junto. E ele me ensinou coisas como jogador e hoje como jogador e hoje como jogador e hoje como jogador. E ele me ensinou coisas como jogador e hoje como jogador e hoje como jogador e hoje como jogador.